Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio finalmente falar sobre Girls Planet 999. Sim, a gente tá gravando no meio do dia, a gente tem várias outras coisas pra fazer, mas a gente teve que vir tirar um tempinho pra falar desse reality show que está abalando a internet e os capopeiros, tá todo mundo de olho no Girls Planet 999, principalmente porque todos nós somos fãs de produce, a gente ficou com esse buraquinho faltando aí, né, dessas franquias que produziu esses grupos maravilhosos, e agora veio o Girls Planet 999 com uma proposta um pouco diferente, mas ao mesmo tempo que nos remete muito a esses reality shows que a gente já acostumava a ver há tantos anos e que tá fazendo muito sucesso. A gente ficou um pouco receosa porque reality show sempre... A galera fica com os ânimos meio alterados, né? A gente fica com um pouco de medo de me trazer, mas vocês pediram tanto pra gente falar sobre e a gente sempre dá um jeito de falar sobre reality show aqui no canal porque a gente ama de verdade. Então, sim, vamos falar sobre tudo que aconteceu aí, né, nas semanas passadas de Girls Planet. Sim, o reality show estreou tem mais ou menos um mês, um pouquinho, e a gente vai dar nossas primeiras impressões. Ocorreu antes ontem a primeira eliminação do Girls Planet 999, agora a gente tá no top 54. Eu acho que é isso, gente, nos corridos a gente tiver errado. Uma coisa que você tem que entender dessa vez, a gente não tá aqui em caráter mais informativo do mundo. Esse vídeo aqui é opinativo, mas é mais pra gente contar pra vocês, vocês que são nossos inscritos, pessoas que nos assistem, o que que a gente tá achando? A gente não tá naquele caráter de recap, não vai ter vídeo de Girls Planet 999 toda semana. Se você quiser aquela pessoa que tá mesmo vivendo por Girls Planet 999, essa pessoa é o nosso amigo Dan, é o Danilo, ele tá vivendo por isso. Mas a gente tá vindo aqui só pra mostrar a nossa opinião, o que que a gente tá achando do programa e do formato até agora, o que que a gente achou dessa eliminação, quem que são as nossas favoritas? Já temos nossas faves? Talvez. É mais pra isso. Então, fica até o final lembrando que é o quê? A nossa opinião. Vocês têm todo o direito de ter outra opinião que diverge da nossa. Vocês podem discordar da gente completamente, tá tudo bem, o mundo é diverso, e é isso que faz o mundo ser tão legal. Dessa vez a gente tá indo mais na tranquilidade, e o que eu tô falando é, né, graças a Deus, tá sendo um reality mais tranquilo pra gente assistir. A gente não tá tão puta, a gente não, sabe, a gente não tá tanto com aquela coisa, se não entrar fulana, a gente tá meio que gostando, tá sendo muito gostoso. Então, não vamos atrapalhar a nossa experiência brigando. Mas então, se você caiu aqui de paraquedas, já deixa seu like, já se inscreve no canal e já comenta. Sim, gente, comenta pra engajar, porque o YouTube ama engajamento. E vai seguir a gente nas redes sociais ao lado também, gente. Os nossos Instagrams, o Instagram do canal, os nossos TikToks, a gente é muito legal por lá também. Vai ajudar a gente a desflopar que não tem. Fulenciador com o Instagram e essas coisas flopadas, hein, gente. E também já comenta aqui quem que é seu top 9, se você tá feliz com o top 9 que a gente teve na eliminação passada. E bora pro vídeo. Bom, pra você que tá um pouco confuso e não sabe ainda, né, como é que vai funcionar o Girls Planet 999, bom, o que acontece é que nós temos 99 meninas, 33 de cada nacionalidade. Nós temos 33 chinesas, 33 japonesas e 33 coreanas. Nós já tivemos uma experiência com grupos multinacionais em reality show, com o Produce Core 8, que originou o Ice One, mas no Ice One nós tínhamos a grande maioria das meninas sendo coreanas e poucas japonesas, né. Nesse eu acho que pra pelo menos igualar um pouquinho, né, pelo menos chegar na final um pouco mais igualado, eles estão dividindo por células. O esquema de células é muito tranquilo, né, 3 meninas em cada célula. O primeiro top 9 ali nas primeiras audições que foram as melhores ranqueadas, né, escolheram suas próprias células e só um número X de células passaria adiante pra segunda fase, depois dessa primeira eliminação. O triste é que se você tivesse uma fave numa célula um pouco mais fraca, no sentido de fanbase das outras meninas, talvez ela pudesse ser eliminada por falta de votos. Exatamente, porque o que funciona é o desempenho de todas elas vão recair sobre as outras também. Então, todas tem que ir muito bem. É uma média aritmética, né. Você influencia direto na votação e no desempenho da sua célula como um todo. Então, é uma coisa que pode ser um pouco injusta, porque não é avaliação individual, mas ao mesmo tempo eu acho que corta um pouco isso de só chegar um tipo de nacionalidade lá na frente. Tanto que a gente viu por esse top 50 aí que a gente tem agora atualmente, que muitas japonesas e muitas chinesas passaram, não foram só as coreanas. Então, é uma faca de dois gumes. Já vai da sua opinião. Vocês gostaram desse sistema de células? Comenta aqui pra gente. E a gente sabe como funciona esse formato de Jail Show. A gente sempre tem um apresentador e né, e os jurados. Nesse Jail Show, o nosso apresentador é o Yojin Woo, gente. Se vocês são dorameiros, vocês sabem quem ele é, né. Protagonista do Atel de Luna, ele tá com vários doramas aí no Netflix. Ele é child actor há muito tempo, ele é lindo, perfeito, todo mundo adora ele. Além disso, nós temos outras duas carinhas extremamente maravilhosas, que todo mundo que acaba pelo conhece, que é a Sunmi, uma das maiores solistas do K-pop. E a Tiffany, também solista e também membro de um dos maiores grupos da história do K-pop, que é o Girls' Generation. Sim, gente, a gente tem uma membro do Wonder Girls e uma membro do Girls' Generation. Elas são as nossas K-pop masters. Maravilhosas, estão fazendo um trabalho muito bom. A química das luzes é muito gostosa de ver também. A gente como fã, né, das luzes, tá muito feliz de vê-las aí juntas na telinha. A gente tá adorando. Todos os jurados são muito legais. Eles estão sendo, assim, duros onde tem que ser, sem ser muito cruéis. Uma coisa que a gente fica até um pouco triste quando a gente vê, às vezes, um jurado pegando muito pesado com as meninas ou com os meninos. Mas a gente tá gostando da dinâmica mesmo, né, do painel de jurados que eles montaram, dos K-pop masters, do apresentador e onde o Yojin tá fazendo um ótimo trabalho. Então, o programa por si só, pelas celebridades que a gente tá ali, às carinhas conhecidas, já vale muito a pena viver. Nos primeiros episódios, a gente teve as apresentações iniciais, né? Que é aquele espaço onde todas as pessoas chegam e fazem a sua primeira apresentação. Elas realmente se apresentam pra galera. E a gente teve diversas apresentações. E muitas pessoas ficavam perguntando pra gente quais eram as nossas apresentações favoritas. Teve muitas apresentações muito boas, né? Muito. Logo de cara. Mas a gente pode dizer que uma das nossas faves, com certeza, foi o Waltham. Né? Sim, o Waltham foi maravilhosa. A gente acha que foi uma apresentação forte. Até porque na audição, né? Nas audições, as primeiras, a gente geralmente vê também muitas pessoas errando. Porque é o nervosismo, né? Todo mundo ainda não teve aquele arco. Às vezes, as protagonistas ainda não surgiram pra gente. A gente amou o Waltham. A gente gostou muito de várias folistas também. A Suru Iti fez um ótimo trabalho quando ela fez a audição dela. A Eugene, né? Que todo mundo conhece. Que é membro do Celsi também. Cantou Bubble Pop da Huna. E mandou muito bem. Então, várias apresentações saltaram muito aos nossos olhos, né? Crazy. Bumbayá, as meninas arrasaram. Sim, teve muita coisa legal que a gente pôde ver nesse primeiro episódio. Então, dali a gente já foi percebendo algumas meninas que saltavam um pouco mais aos nossos olhos. E quando vieram realmente as apresentações, né? Dividir a galera nos grupos pra se apresentarem. Realmente agora valendo, né? Pra eliminação. Nós tivemos diversas apresentações. E no geral, gente, as apresentações, as primeiras apresentações de qualquer reality show, elas são mais fracas mesmo. Elas não são as apresentações mais memoráveis do corpo inteiro, da temporada. E isso não é só a gente que tá falando. Isso é super normal. Não é porque o elenco é fraco. Não é porque os meninos ou os meninos não entregam, né? É porque nessa fase mesmo, da primeira eliminação dos primeiros group battles, nunca são as apresentações mais demoráveis. Geralmente é quando já tá mais no final, quando tem as músicas originais da temporada. Mas aí a gente teve vários times contrastantes, né? Tipo, dois times fizeram How You Like That? Aí depois dois times fizeram Fifth Season do Oh My Girl e assim por diante. Até que como a gente tinha números ímpares, a gente teve três grupos que cada um fez um, né? Tipo, só uns top boy groups, né? Que a gente tinha. A gente teve Serentine, a gente teve Exo, a gente teve BTS, que também competiram entre si. Foi o único trio, né? Competindo ali naquela rodada. E ao final daquela rodada, o grande vencedor ia ter cada rodada, obviamente, o seu vencedor. Mas o grande time vencedor teria a oportunidade de fazer o quê? Uma apresentação na Eminet, no MK Undown. Então foi bem legal, assim, esse prêmio. A gente achou que foi um incentivo bem legal pras meninas tentarem dar tudo de si. A gente tá acostumado, souquinho do Produce, né, gente? Não é diferente do souquinho do Girls Play 999, que é muita gente vendo as outras e ficando apreensivo e errando na hora dos ensaios e se ferrando ali e má divisão de linhas e tal. A gente tá acostumado com tudo isso e teve aquelas apresentações que saltaram muito em nossos olhos. Obviamente, assim, tem a surpresa. O time das Avengers não foi aquela coisa toda a princípio. As meninas não fizeram aquela grande performance. Até os jurados foram muito incisivos. Olha, esperava mais de vocês. A gente teve algumas decepções, mas normal a gente julga por causa de nervosismo, igual a gente fala, primeiras apresentações nunca são as maiores. Até porque o interessante é você ver a evolução, né, das pessoas ao longo do programa. Sim. Então, realmente, ver... Depois você vai pegar pra comparar a primeira apresentação e a última, sempre tem essa evolução e é muito legal. Isso que é o interessante de ver, né? É, isso que é o legal. Mas a gente gostou muito de Yes or Yes. A gente achou que a primeira já abriu, assim, grupinho pronto pra debutar, hein? Uma outra apresentação também que a gente gostou demais foi a de Epudá, do Seventeen. As meninas vieram com uma energia muito boa. Elas encarnaram realmente a performance. Foi muito legal, foi muito boa e também foi recebida muito positivamente por todo mundo, né? Destaque pra Maya, a menina que é o Centrinho de Epudá. Eu acho que ela é uma forte candidata ao possível maquinê do grupo. Sim. Menina muito carismática e na hora que a Samne, bem cirurgicamente, quis fazer a troca e sugeriu que ela fosse o centro. Ela, tipo, deu cara à performance. É muito importante. A gente tem vídeo aqui de posições. Vai entender a posição de centro. Vai entender a importância de um centro numa performance de K-pop. É muito crucial. E eu acho que ela deu toda uma cara especial ali pra apresentação e tal. Como a gente disse, primeiras apresentações a gente sempre acha um pouco mais morno do que a gente provavelmente vai ver ao longo da temporada. Essas foram as duas apresentações que, né, sugaram muita gente. Mas a gente tem que falar de uma das grandes, não decepções, mas das grandes controvérsias na casa das Natizas, que agora a gente mora junto. Que foi a primeira vez que acho que a gente discordou muito dos jurados. Que foi sobre a apresentação de The Eve. Sim, os jurados não foram muito bem receptivos com essa performance. Eles até criticaram duramente a performance, mas nós amamos. A gente adorou, a gente. A gente achou muito boa. O que eles mais criticaram foi a presença de palco das meninas e a expressão facial. E a gente tinha achado tudo ótimo até a gente começar a falar. Não gostamos, não ficou bom. Muitas meninas que a gente gostava naquela performance, a gente ficou gente. Mas eu acho que todas entregaram tanto. Sim. A gente ficou meio sem entender o que estava acontecendo. Como assim os jurados não gostaram? Comenta aqui. Vocês acharam também que foi um pouco injusto a avaliação de The Eve nessa coisa toda? Ou vocês acharam legal? Eu te vi muitas pessoas individualmente falando que fizeram bons trabalhos em seus grupos. Mas eu acho que essas foram as apresentações que particularmente a gente achou mais interessante pra essa primeira rodada. Mas a gente quer saber a opinião de vocês em tudo. A gente quer saber tudo. Comenta aqui embaixo. Cada ponto discursado aqui é pra vocês já comentarem e contrapõem o de vocês. Ah, a gente gostou, mas foi disso. A gente concordou, a gente discordou. Então comenta aí. E no final das contas, a apresentação que levou o grande prêmio foi uma das apresentações de Yes or Yes. A vencedora de Yes or Yes. A gente realmente achou que... Concordou. A gente concordou. A gente achou que foi realmente justo, que elas mereceram demais, que a apresentação foi impecável, foi muito boa. Elas não erraram em nada ali. Exatamente. Então a gente concordou com os jurados nisso. Agora a gente tem que falar também, só pra pincelar algumas coisas controversas, ao longo dessa temporada. Já vamos começar arrombando o pé na porta. Fui Anin. Todo mundo perguntando, o que vocês acham dessa menina cancelada? Cara, Fui Anin é uma menina que eu acho que tá meio que num personagem. Sim. Ela queria vir com um personagem meio de bad girl. É, pra tipo assim, falem bem, falem mal, falem de mim, porque eu acho que tipo, todo mundo sabe que quem debuta nesse tipo de reality show é quem tem screen time. É quem tem story. Quem aparece. Quem aparece. Você tem que ser uma pessoa que faz o corte na hora da edição. Você tem que aparecer, você tem que... As pessoas tem que saber quem que você é você, mesmo que você não seja a pessoa mais carismática do mundo. No caso da Fui Anin, a gente acredita que na hora que ela teve que falar um negócio ali pra Indinha, ela acabou metendo o pé pelas mãos, falando alguma coisa errada. Mas dá pra ver que tem muito evil energy em cima da menina também. Só que ela já tem todo um histórico aí de racismo e coisas que as pessoas já haviam cancelado. Até porque ela não é o primeiro reality show dela. Ela tá tentando debutar nessa vida há muitos anos. Mas não podemos não dizer que ela não é uma menina talentosa e bonita, porque ela é muito bonita e muito talentosa. Isso não dá pra gente dizer. O que você acha da Fui Anin? Sim. Comenta aqui embaixo o que a gente quer saber. Até porque nesse início eu acho que o que vai primeiro é muito talento bruto e ela era uma das melhores mesmo. Então comenta aqui o que vocês acham sobre a Fui Anin. Cancelada ou ela tem chance de reverter esse quadro? Comenta aí. Outra pessoa que a gente também precisa falar aqui é a Bahri, né gente? A irmã do Kai do TXT. Ela foi o destaque do grupo dela na apresentação de Fiesta. Com certeza. Tanto que a fã dela tem mais de 2 milhões de visualizações. 2 milhões de visualizações. Muita gente falando. Ah não, porque ela só conseguiu passar porque ela é irmã do Kai. As pessoas nem gostam que falam que ela é irmã do Kai. As pessoas nem gostam que falam que ela é irmã do Kai. Mas o que? Ela é irmã do Kai. Mas, gente, vamos lá. Ela teve mais de 2 milhões de visualizações em uma das fancans dela. O Kai não tem isso. O Kai não tem uma fancana com mais de 2 milhões de visualizações. Então como assim ela tá surfando na do Kai? Uma coisa que eu acho é que ela realmente não tava entregando todo o potencial dela nas primeiras apresentações. E eu acho que em Fiesta ela conseguiu sobressair e mostrar que ela é uma das meninas boas do reality. Ela entregou bastante. Ela entregou bastante. Ela é bonita, ela é tarantosa, ela canta bem, ela segurou todas as high notes. Inclusive a gente julgava vendo que ela que deveria ter sido a main vocal da apresentação. Não que a menina que escolheram não fosse talentosa, mas eu acho que ela não conseguiu sustentar tudo o que a música tecnicamente, vocalmente pedia. A Barrie fez um trabalho ótimo e eu acho que por isso que ela conseguiu sobressair. Não é só porque ela tem um irmão famoso, sabe? Exatamente. Agora a gente vai chegar no final. Teve a eliminação. Teve uma pessoa que a gente ficou muito triste, que foi cortada, que é a Dayon. Sim, ela é muito talentosa. Ela é muito linda. Muito linda. E a gente ficou muito triste. Quando a gente viu que ela não ia passar, a gente ficou assim, como assim? De novo, num reality show que ela vai, que ela não tem o êxito que ela merecia. E que todo mundo no Twitter ficou muito triste. Nós somos uma dessas pessoas. Se a gente pudesse escolher, ela estaria no top 54. Eu acho que a 54, desculpa, Gai, se eu estiver errada. A gente não está aqui em caráter super oficial. É mais uma conversa, né? Extra oficial com vocês. Informal com vocês. Mas enfim, a gente queria que ela tivesse passado por esse top 50. Não foi o caso. Mas estamos muito felizes, porque não só a gente gostou bastante de todo mundo que passou. A gente gosta muito da maioria das meninas que passaram. Como as nossas faves estão todas no top 9. Sim, a gente ficou muito feliz com isso. A gente ainda não tem, tipo assim, muitas faves. Nosso top 9 não está todo fechado, não está todo definido. Mas o grupo, se debutasse do jeito que está hoje, a gente ficaria muito feliz. Muito feliz, porque todo mundo que está ali é muito talentoso. As meninas são incríveis. Então a gente vai falar aqui pra vocês algumas das que a gente gosta. Vamos começar com a Kanye So. Que ela estava, ela era a Baby Crazy. Ela estava no grupinho, né? Das Babies. Maravilhosa. Que eram super petizinha e bonitinha. Mas que tinha uma presença de palco alucinante. A Kanye So, ela fez um trabalho, ela tem feito um trabalho bolo nesse reality consistentemente. Então a gente acha que é muito merecido. Que se ela debutar, vai ser muito, vai servir muito pro grupo. Porque ela é muito talentosa e muito multifacetada. Muito all-rounder, né? Maricê. A gente precisa falar da Yudin? Yudin. A gente, a Yudin, olha, a gente é fã do Chelsea. A gente já entrou como fã do Chelsea, a gente é fã do Chelsea. Já era a nossa fã, já estávamos torcendo por tudo que ela merece passar, né? E ela chegou e ainda chegou e arrasou em bubble pop, arrasou na apresentação, em tudo que ela faz. Ela merece demais estar ali onde ela está. Ela é uma idol profissional. A gente vê que ela é debutada mesmo, não é hobby, ela é uma artista. Ela é uma artista e ela entrega tudo em cada coisa que ela faz. Então sim, ela é uma das nossas fãs e ela... Muito lindo. Muito humilde, muito humilde. Até o final. A gente quer falar também da Suruichi, sim. Que é muito linda, uma chinesa muito talentosa. Maravilhosa. Também tem um... Dá pra ver que ela é uma boa líder também. Sim, ela tem uma pessoa mais séria também. Ela chegou cantando snapping já arrasando. Uma das meninas mais velhas do reality também. Sim. Ela tem experiência e tal. Achamos ela ótima. Ela está na top 9, ela é uma das nossas faves. Então a gente gosta muito da campanha que ela tem feito e a gente espera que ela brilhe ainda mais. A gente tem que falar sobre a Kaibin também. Ai, eu amo ela demais. Eu adoro a Kaibin, eu acho que ela é linda. Eu acho que ela é tipo visual potential pra qualquer grupo de K-pop que ela entra. Ela é muito linda. Meu Deus. A gente acha que ela tem uma presença de palco, ela tem uma versatilidade também. Estamos muito felizes com a campanha dela até então. E estamos muito felizes que ela está no top 9. Espero que ela continue lá. E a gente também precisa falar da Yuri Nara, né gente? Ela está em primeiro lugar no top 9. Merecidamente do que ela é muito, muito boa. Ela está no top 9, acho que praticamente todo mundo que eu vi no Twitter. Sim, de todo mundo. Cara, ela salvou a apresentação de Fancy, eu acho. Ela é muito boa. Ela carrega muito do que ela faz, sabe? Com muita destreza e com muito talento. Então a gente sabe que ela com a Nogos Popular não foi à toa. E cara, já que a gente está falando aí de J-Line, a gente tem que falar da nossa absoluta favorite. Exaqui Ricardo, ela é perfeita. A Ricardo é perfeita. Ela está pronta para debutar. Se ela debutasse hoje, ela estaria pronta. Toda a apresentação da Ricardo, eu só conseguia olhar para ela. Não tinha ninguém que tomava o spotlight dela, para mim. Ela chegava, ela tomava tudo, a cena toda para ela. Ela tem uma presença impecável, ela tem uma postura impecável. Eu já adia idol, gente. Ela é pronta. Ela é pronta, ela é lendária. Ela é realmente a nossa favorite. A gente sempre tem o nosso favorite, sempre. O nosso first pick. E a gente acredita que seja ela. Porque é consistentemente, na hora que ela entra, a gente lembra. Meu Deus, porque essa menina é boa. Meu Deus. Mas então é isso, gente. A gente está muito feliz com o que está acontecendo. A gente está esperando ansiosíssimo para ver o que vai acontecer semana que vem. E a gente sabe que vai sair um grupo muito forte, porque todas que passaram são muito boas. São muito boas. E a gente está muito aberta também, né? Porque a gente gosta de todas as meninas verdadeiramente. Elas são muito boas. Então a gente está muito aberta também a ter mais faves no futuro. Porque, gente, muita gente ainda vai aparecer. A gente está no início ainda. Muita gente sabe. Não começou nada, gente. Não começou ainda. Não começou ainda. Então isso aqui pode mudar. Isso aqui pode acontecer muita coisa daqui pra frente. A gente está muito feliz. E é isso, gente. Aguarde. E com certeza a gente vai fazer mais algum outro recap aí. Quando tiver uma outra eliminação. Ou talvez acontecer alguma coisa muito pan pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui seu top 9. Fala o que vocês estão achando. E é isso, gente. Deixa seu like. É isso. Um beijo. Anião.